Na minha pacata vida de cidadão, nunca imaginei que numa noite de ano novo, um jovem colega de rua fosse sentar na minha frente e me contar em desespero toda a sua vida de crimes, como se fosse sua última confissão. Dias depois, soube que ele morreu. Então me diga, o que você faria? Esse filme é uma homenagem a esse jovem desconhecido. Por que você é assim? Será que nunca amou? Amei sim! Meu c... Que me batia todo dia! Minha mãe... Que me deixava com fome! E é pra rua arrumar ombro! A ver meus irmãos... Meus brothers... Com quem aprendia a cheirar cólera aí! Abre um ônibus! Que me levava bem rápido! Por sinal, só pra poder arrumar essa cólera! Que me levava bem rápido! No entanto... Que o ódio se transformou! E hoje, cara... Hoje eu já não sei mais o que é o amor! Por isso... Se tu me encontrar... Não do bem! Me arrote qualquer! Me mate! Ou eu te mato! E rezo! Não para mim! Mas sim para os que me guiaram! Eles me fizeram assim! Eles me fizeram assim! Porque acredito... Que um caminho... Só é construído ao percorrê-lo! E eu... Estou percorrendo o meu!